Trabalho e Transparência. Deputado Federal, Zé Silva. Importante notícia para você, produtor rural. Já está disponível nos agentes financeiros a linha de crédito Pronaf Reco para adequação ambiental de suas propriedades. Cada produtor pode acessar ou tomar no banco até R$ 165 mil, com juros de 2,5% ao ano, com prazo de pagamento de 10 anos e uma carência para começar a pagar de até 5 anos dependendo do projeto técnico. Esse tema das leis ambientais será discutido em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde eu aprovei a realização desse importante debate, onde nós trataremos do Código Florestal Brasileiro, do Código Florestal de Minas Gerais e de uma lei de Minas, 20.922, que ela permite, antes dos agentes ambientais multar o produtor rural, ela permite um prazo para fazer essa adequação, que é a construção de uma fossa séptica, cercamento de uma nascente, das matas ciliares ou outras práticas conservacionistas. Essa é a defesa que eu faço enquanto agrônomo, enquanto extensionista e especialmente enquanto parlamentar. Para o Brasil, não fazer só aquela política de comando e controle, fiscalizar e multar. Até porque o setor mais importante da economia brasileira nas últimas décadas é o agronegócio e a agricultura. E o mais interessado que o meio ambiente nos ajude são os produtores rurais. Então, respeitando especialmente a polícia militar ambiental e os órgãos ambientais do Brasil e de Minas Gerais, eu quero fazer esse debate. E levando já esta solução, que é a linha de crédito do Pronaf Eco, onde cada produtor pode financiar essas atividades e estar em sua propriedade como desenvolvimento sustentável e integrado. Conta aí com o nosso apoio e vamos juntos! É você sabendo de tudo! Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos! Deputado Federal Zé Silva. Deputado Federal Zé Silva. Deputado Federal Zé Silva.